É, Leo Frost É, passei a madrugada pensando em te ligar Só que toda vez que eu pegava o celular Procurava seu número para descarra Só que toda vez hesitava em te ligar Sei que você está na melhor Toda vez que penso em ti, eu me sinto tão só Quero te encontrar na calma, só que sem emoção Me adiantei, me pressupo e te acabei com tudo em vão, não Sei que você está pensando em mim Por favor, não me diga que é o fim Não é o fim, a gente não precisa acabar assim Não precisa acabar assim Então vamos fugir pra enterrar as mágoas Mesmo se eu estivesse no inferno, você me traria calma Daria paz pra minha alma Estava no purgatório E a morte que na minha frente bate a palma E você como anjo divino Trouxe de volta a minha alma Faz por mim, faz por ti Faz pra ter um futuro melhor E pra te fazer sorrir Ela com um metro e meio E seu cabelo iluminado Ela fecha dez a dez E também lado a lado Eu faço por mim, faço por ti Faz pra ter um futuro melhor E pra te fazer sorrir Ela com um metro e meio E seu cabelo iluminado Fecha dez a dez E fecha lado a lado Ei É Fecha lado a lado Uh, 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 uh Ela fecha dez a dez E lado a lado Uh, 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 uh Passe a madrugada pensando em te ligar Só que toda vez que eu pegava o celular Procurava seu número para buscar Só que toda vez hesitava em te ligar Sei que você está na melhor Toda vez que penso em ti Eu me sinto tão só Quero te encontrar na calma Só que sem emoção Me adiantei, me precipitei Acabei com tudo em vão, não É Acabei com tudo em vão Uh, 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 uh Acabei com tudo em vão Uh, 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 uh Então vamos fugir Pra enterrar as mágoas Mesmo se estivesse no inferno Você me traria calma Ah, ah Traria paz pra minha alma Ei Estava no purgatório E a morte aqui na minha frente bate a palma De você como um anjo divino Trouxe de volta toda minha alma Ei Faz por mim, faz por ti Faz pra ter um futuro melhor E pra te fazer sorrir Ela com um metro e meio E seu cabelo iluminado Ela fecha dez a dez E fecha lado a lado Ei Fecha dez a dez E fecha lado a lado Ei Lado a lado Tchau 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 Tchau